Olá pessoal, será que você está disposta a eliminar o uso de pílulas contraceptivas e evitar aqueles esquecimentos que são coisa comum entre pessoas que usam pílulas anticoncepcionais? Bem, existe uma saída para isso, se você estiver disposta a tomar todo mês uma injeção hormonal. Para isso, então, você vai na farmácia e vai ser aplicado em você, normalmente na região dos glúteos, uma injeção. Essa injeção é intramuscular e vai colocar toda a quantidade de hormônio contraceptivo que você vai precisar ao longo desse mês. Esse hormônio vai sendo liberado aos poucos, portanto, você vai conseguir evitar aquelas flutuações hormonais que ocorrem ao longo do mês na utilização das pílulas e que muitas vezes causam aqueles incômodos, como dor de cabeça, enjoos, que são comuns para algumas usuárias de pílulas. Bem, outra vantagem, nesse sistema você tem consorciado também alguns compostos que podem auxiliar em alguns aspectos da sua saúde. Existem, por exemplo, alguns hormônios injetáveis no mercado que têm na sua composição diuréticos, que vão, então, eliminar o excesso de líquido do corpo da menina, fazendo com que ela perca um pouco de massa corporal. Além disso, em alguns desses compostos injetáveis, está presente também um análogo sintético da testosterona. Esse análogo sintético vai ajudar aquelas meninas que têm uma libido baixa e que, nós sabemos, acaba sendo afetada de forma negativa pelo uso dos anticoncepcionais orais. Bem, além disso, é importante lembrar que esse sistema injetável é muito mais barato. Nós temos, inclusive, alguns que são dados gratuitamente na farmácia popular. Então, você passa no postinho, consegue sua receita e passa a utilizar. Não tem problema de tomar a injeção? Então, é uma boa alternativa para você evitar gravidez indesejada. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado! 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 Obrigado!